Olá gente, o nosso desejo neste dia especial é que você tenha o melhor Natal da sua vida. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua família, que o ano de 2017 seja de muita paz, saúde, prosperidade e muitas bênçãos do Senhor. Neste dia o nosso desejo é que você tenha um... Feliz Natal!